Abre sua Bíblia em 1 Pedro 4,3, o tema da palavra de hoje é participando das aflições de Cristo Aleluia, ouvindo glória a Deus por essa palavra Glória a Deus, aleluia Quando nós começamos a estudar um pouquinho a Bíblia E nós começamos a focar em algumas coisas que o Espírito Santo está nos direcionando Nós começamos a ver e eu cheguei a uma conclusão muito triste para a minha vida e para o zoeiro Mas nós estamos muito longe dos padrões bíblicos de uma vida cristã Eu ouso falar que nós não somos cristãos, nós não somos pentecostais, nós não somos avivados Nós só fazemos barulho e nós temos uma vida medíocre, uma vidinha espiritual Nós estamos muito longe, nós não chegamos nem a unha encravada de Pedro Para vocês terem uma noção Aquela unha suja que andava pelas ruas lá de Jerusalém Nós não chegamos nem a unha encravada dele O cara perto de nós, o cara era o super grande E o cara que nem sabia ler direito Hoje nós temos muito acesso à informação, à tecnologia Nós sabemos de coisas que acontecem em 10 segundos, coisas que acontecem no Japão Nós estamos tão ligados, antenados, plugados, conectados Nós temos tanto acesso a informações, mas cada vez mais eu vejo que o cristão do século XXI tem se tornado burro Tem se tornado um tapado, tem se tornado uma pessoa acomodada, tem se tornado uma pessoa fria Uma pessoa religiosa, porque se andar com Deus não te faz nada de novo, você é um religioso Se todos os dias, quando você for orar, você não sentir algo diferente Você pegar a Bíblia e você ler, mesmo que você tenha lido 10 mil vezes o mesmo versículo E se todas as vezes que você lê não te despertar algo novo, você é um religioso Você está repetindo rezas, você está lendo algo vazio Se andar com Deus para você não é a cada dia ver o sobrenatural dele E não estou falando só nas coisas grandiosas, mas nos pequenos detalhes Tem coisa errada com você Talvez você não tenha noção, mas... Você agradeceu por ter uma igreja? Já agradeceu por isso? Já agradeceu por ter um pastor ungido como vocês têm? Já agradeceu por isso? Já agradeceu pelos pequenos detalhes? Porque existem igrejas aí que se reúnem no subterrâneo Existem igrejas subterrâneas ainda? Existem pessoas, crianças, que morrem por não negar Jesus E todos os dias vocês negam Jesus de alguma forma E ninguém morreu por causa disso ainda? Ou ninguém se posicionou? Alguns se posicionam, eu estou generalizando Mas você não morre quando você fala que é cristão na faculdade Você não morre quando você fala não E vai na contramundo do sistema Você não toma um tiro por causa disso Tem lugar que vai acontecer isso Quando nós começamos a estudar, algumas perguntas vêm à nossa mente Será que realmente nós temos amado Jesus? Será que Jesus está em primeiro lugar em nossas vidas? É muito fácil falar isso Na teoria, é muito fácil você fazer declarações apaixonadas Mas será que na hora do vamos ver mesmo, Jesus está em primeiro lugar? Como que você sabe disso? Se tudo, em tudo que você for fazer, você ora antes perguntando se Deus permite Se é da vontade dele Ah, pastor, mas vieram me dar um cheque de um milhão de reais É Deus abençoando? Não, eu vou orar antes para saber Eu quero saber a vontade dele antes Muita gente, 99% não iria orar Eu sei disso Já ia falar que era mesmo Depois ia agradecer Obrigado, Deus Aí pessoal, eu não permiti Não era para você aceitar, estava tecendo o seu coração Você ia ganhar 10 milhões depois Você vai ficar com um agora Deus, nós sabemos que Jesus está em primeiro lugar na nossa vida Quando nós colocamos ele em tudo que nós vamos fazer Quando nós perguntamos para ele Se ele permite ou não permite Se está de acordo com a vontade dele ou se não está de acordo com a vontade dele Mesmo algo que seja dentro da igreja Ah, porque é para a igreja, não precisa me perguntar para Deus Uma outra pergunta que me surgiu Será que Deus realmente é o nosso dono? Se nós somos comprados Nós nos tornamos propriedade dele Propriedade exclusiva de Deus O povo escolhido Nação santa Reino sacerdotal Lá no Velho Testamento Ele fala que nós somos a menina dos olhos dele Olha como Deus é poético Mas nós não nos pertencemos mais Quando nós começamos a falar de avivamento Avivamento Ele não vai vir através de um grande congresso De um grande evento Ele vai vir através de pequenas chamas Que se acendem nas suas casas E vão se juntar em um só lugar E formar uma tocha Pessoas que buscam o secreto Pessoas que põem Deus em primeiro lugar nas suas vidas Pessoas que Ao invés de só entrar na presença dele Para perguntar Ou para pedir Aquilo que está no seu coração Entra na presença dele Chega para Jesus e fala Jesus O que você está precisando? Quem já orou assim? Uma pessoa levantou a mão Jesus O que está se passando no seu coração? O que eu posso fazer com você? Porque todas as vezes que nós vamos orar É o que você pode fazer por mim? O que você pode me dar? Como que você vai resolver meu problema? A partir de hoje Se você faz parte de uma geração Que vai fazer Não só fazer parte Mas vai viver avivamento Vai trazer um ovelho de Deus aqui para a terra Um transformar Um transbordar Um de repente de Deus aqui para a terra Você tem que começar A perguntar O que se passa no coração de Jesus Porque ele tem prazer Em compartilhar O que se passa no coração dele E nós somos as mãos Nós somos os pés Nós somos a voz de Jesus aqui na terra Olha que privilégio Aqueles que creem em mim E falam coisas que eu faço E maiores ainda farão Quem tem feito coisas maiores que Jesus fez Quando estava na terra? Ele nos deixou No lugar dele Para atuar Junto com o Espírito Santo Estabelecendo o reino Trazendo o sobrenatural aqui para a terra E nós estamos muito longe disso Nós estamos muito longe Quantas pessoas você ressuscitou na sua vida? Quanto câncer você viu sumir de repente Na hora que você orou? Quanto aleijado você falou Pega a sua cama e vai e volta para a sua casa? Jesus fez isso Mas ele falou que nós faríamos coisas maiores ainda Se nem o menor Nem o básico que Jesus fez Nós fazemos hoje Primeira dor de cabeça que nós sentimos Tem lá uma aspirina Tem um ódio de vio Tem alguma coisa Ninguém ora antes Ninguém ora antes de tomar o remédio Deus, tira essa dor de cabeça Mãe, estou precisando de um remédio Estou com dor de cabeça Entendeu? Andar com Deus Se nós fazermos parte dessa geração Que vai andar no sobrenatural Nós precisamos começar a viver isso Nos pequenos detalhes antes Primeira coisa que nós temos que fazer é Saber o que Jesus quer que nós façamos O que se passa no coração dele Abre lá para mim Lê para mim 1 Pedro 4 e 13 1 Pedro 4 e 13 Pelo contrário Alegrai-vos na medida em que sois Comparticipantes dos sofrimentos de Cristo Para que também na revelação de sua glória Os alegres exultando Alegrai-vos Por serem Comparticipantes Do que? Dos sofrimentos de Cristo Dos sofrimentos de Cristo Porque quando agora se revelar Nós estaremos nessa também E o que significa isso? Significa que você vai sofrer literalmente O que Jesus sofreu? Não Talvez não Talvez sim Não dá para saber Tem alguns que são chamados para serem mártires mesmo Eu não sei Cada um tem a sua chamada específica Meu sonho é morrer como um mártir Chegar lá num lugar, num país Falar Nega Jesus senão você morre Não nega Arranca uma unha, duas unhas Arranca um dente Arranca todo o cabelo Arranca o cabanhar aqui na pinça Nega Jesus não Eu creio que os mártires Têm um lugar especial no céu Têm um lugar de honra no céu Então você vai tomar uma rajoda de metralhadora Pode ver Alegre-se porque vocês são co-participantes Dos sofrimentos de Cristo E o que é isso? É sofrer na carne? Sofrer o que Jesus sofreu? Ser crucificado? Passar por provas? Por perseguições? Por calúnias? Também Mas ser co-participante Do sofrimento de Jesus Naquilo que eu quero falar hoje é Sentir aquilo que o coração de Jesus está sentindo Chegar pra ele e falar Jesus A minha oração hoje é Eu quero saber o que se passa no seu coração Compartilha comigo aquilo que tem te preocupado Aquilo que tem afligido o seu coração Quais são as suas preocupações Jesus? O que eu posso fazer com você? Será que você pode se propor E tomar uma posição Fazer um Não um voto Mas Dar a sua palavra Que você vai fazer pelo menos Uma vez por semana Uma oração assim Ao invés de chegar e falar Senhor Manda Dinheiro Manda Homem Manda Mulher Manda Carro Manda Diploma Manda Trabalho Manda Doce Porque eu quero ser Super profeta Eu quero que todo mundo Olhe pra mim Que todo mundo me respeite Jesus Deixa eu ver o seu coração Jesus O que está pesando no seu coração? Lá vai pra mim lá em Marcos 9,30 E você sabe que Jesus faz isso, ele fez isso e continua fazendo E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse Continua Versículo 31 Porque ensinavam seus discípulos e eles diziam O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão Mas três dias depois a sua morte ressuscitará Até aí, por enquanto Ele fala o quê? O filho do homem vai ser entregue na mão dos malfeitores Vai ser morto, vai ser maltratado Mas ele vai ressuscitar O que Jesus estava fazendo aí? Ele estava abrindo o coração dele para os doze, para os onze Não, tinha o Judas ainda na história Ele estava abrindo o coração dele, ele estava falando dos medos dele Ele estava falando da preocupação dele Ah, mas ele já sabia que ele ressuscitava Mas e a dor que ele ia sofrer? E se por acaso no meio do caminho ele existisse de tudo? Ele podia desistir Jesus chega para aqueles que eram mais íntimos dele E começa a abrir o seu coração E quer saber de uma coisa? Obviamente só vem quando nós pararmos de chegar perto de Jesus para pedir Quando nós começarmos a nos aproximar dele para oferecê-la Jesus O que eu posso fazer? Jesus, mostre Me direciona Será que estamos dispostos a compartilhar aquilo que aflige o coração dele? Será que estamos dispostos a ouvir aquilo que ele diz? Aquilo que está pesando no coração dele para essa geração, nesse exato momento E falar Eis-me aqui, Senhor Porque quando você fala Eis-me aqui É uma expressão muito profunda isso Você está abrindo mão de toda a sua vida E dizendo, Senhor Faz o que você quiser comigo Me leva para onde você quiser Que eu seja um instrumento nas suas mãos E faz do jeito que você quiser Eu não tenho mais vida Eis-me aqui Eu sou teu Ou será que nós temos sido como os discípulos? Continua lendo Olha os discípulos espirituais Os caras não tinham nada de espiritual Era tudo torto Precisavam de conversão Olha os questionamentos deles Versículo 32 Eles, contudo, não compreendiam isto E temiam interrogar-o Por quê? Versículo abaixo Versículo 33 Tendo eles partidos para Carpanaum Estando ali ele em casa Interrogou os discípulos De quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio Porque pelo caminho Haviam discutido entre si Sobre quem era o maior Olha que coisa espiritual Cara Dá até vontade de chorar Jesus acaba de abrir o coração para eles E ele vai de uma cidade a outra E Jesus já sabia O que vocês foram conversando no caminho? Eles ficaram quietos Porque eles estavam disputando Para ver quem era o melhor entre eles Para ver quem era o maior entre eles Quem era o bambambam Quem era o bonzão entre eles Será que nós temos sido Como esses discípulos, apóstolos Os pais da igreja Que depois se converteram Mas demorou um tempo Eles eram frios Eles eram insensíveis ao coração de Jesus Andaram com Jesus por três anos Mas eram insensíveis Aquilo que estava no coração de Jesus Quando Jesus foi se abrir um pouco com eles Eles começaram a questionar Coisas mais elevadas Do que a preocupação de Jesus Quero saber quem é o maior Quem é o melhor Imagina que teve até discussão Pedro já sacou a peixeira Tinha o Simão Zelote Que andava armado também Talvez com uma achadinha Arranca Daí o meu O couro deve ter comido Para ver quem era o melhor lá Jesus chega para eles e fala Acabei de falar O que vai acontecer comigo Só porque vocês conversaram No caminho E para ajudar Só para a gente ter uma noção De como era o coração desses caras Abre lá em Mateus 20, 20 Olha que coisa espiritual acontece aí também Mateus 20, versículo 20 Então se chegou a ele Uma mulher que ele zebedeu Com seus filhos E adorando pediu-lhe um favor Perguntou-lhe ele O que queres? Olha que adoração falsa Ela respondeu Manda que no teu reino Esses meus dois filhos se assentem Um à tua direita E o outro à tua esquerda Olha que legal isso Ela chega adorando E pede um favor Ah, eu só queria que meus filhos Sentassem ao seu direito Eu estou à tua esquerda Quando você estiver no seu reino Olha o tipo de pessoa Que Jesus andava, cara Está falando da gente Por isso que eu estou falando Por isso que eu falei Desde o começo Nós precisamos parar De nos preocupar Com aquilo que nos aflige E começar a nos preocupar Com aquilo que aflige Jesus Aquilo que pesa o coração dele Porque quando nós fazemos A vontade dele Ele vai acrescentando Aquilo que nós precisamos É simples Esse é o segredo Da felicidade Do sucesso Buscar a vontade dele E o resto é acrescentado Buscar fazer aquilo Que tem para fazer Aquilo que ele quer que faça Imagina Jesus Eu estava vendo Essa passagem Porque Jesus foi homem Imagina ele Depois de abrir o coração Saber o que estava passando No coração dos doze Imagina a dor dele E a gente vê isso Muito forte Quando ele fala Vocês não puderam ficar Nem intercedendo uma hora Por mim Quando ele vai lá Para o Getsemane Orem por mim Estou angustiado Até a morte Ele se abre de novo Ele fala o que está passando No coração dele de novo E ele fala para eles Fiquem em oração Por mim Intercedam por mim Quando ele volta Eles estão dormindo Nós começamos a ver Por esses detalhes Nós vemos que Jesus Ele quer falar O que está no coração dele Mas nós estamos Tornando-nos insensíveis Se ele falar realmente O que ele quer Que nós façamos Será que nós Lagaríamos tudo? Será que você Lagaria tudo Por causa dele hoje? Ah, eu já larguei tudo Não largou tudo não Lagar tudo é você Não saber onde você vai dormir Não saber como você vai comer Não ter um lugar para ir Não ter ninguém na vida Não ter um parente Não ter mais nada Não ter um porto seguro Não ter nenhum porto seguro Até as raposas As coisas ao extremo Para mostrar Como nós estamos Distantes De sermos cristãos É uma vergonha Falar E eu tenho vergonha De falar que eu sou cristão Que eu sou seguidor de Cristo Será que você tem sentido O perfume de Jesus Ultimamente? Você só pode sentir O perfume dele Se você está próximo dele Será que você tem Escutado as batidas Do coração dele Como João escutou? Porque ele encostou A cabeça No leito de Jesus Mas mesmo assim Ele estava no meio Dessa discussão Para saber quem era o melhor Hebreus 6 Versículo 6 Quer saber de uma coisa? Hoje a situação É muito pior Do que naquele tempo E do que no tempo Que foi escrito Hebreus Hebreus 6 Versículo 6 E caíram Sim É impossível Outra vez Renová-los Para arrependimento Visto que de novo Estão crucificando Para si mesmos O Filho de Deus E expondo a ignominia E o que ele está falando É impossível Que aqueles que participaram Dos bons espirituais Tiveram conhecimento Intimidade Andaram com Jesus É impossível Que aqueles que Tiveram isso Caíram Voltem Para Jesus O dia Mas a grande verdade É que Jesus Está sendo crucificado Em pleno século XXI Exposto a ignominia Significa ser colocado E ser exposto A desgraça pública Jesus tem sido colocado Em desgraça pública Porque nós Como filhos Temos ficado quietos Insensíveis Acomodados E eu vou usar uma palavra Que eu tive no Nordeste Nordeste Vai chegar no Norte Sei lá Nos tornamos frouxo É verdade Quando esse versículo Foi escrito Esse capítulo Foi escrito E até 100 anos Atrás Mais ou menos Era muito difícil Você ouvir falar De alguém que desviava De alguém que saia da igreja Eu peguei A época da minha avó Da geração da minha avó Era muito difícil Alguém desviar Porque as pessoas Quando se entregavam Para Jesus Elas iam até o fim Com Ele Ah, mas era tudo diferente Não era não Minha avó contava O caso de uma mulher Que chegava Todo dia da igreja Quando ela chegava da igreja Ela tomava A pancada do marido Até um dia Em que ela foi na igreja E o profeta se levantou E falou Hoje Deus está Entrando na sua causa Hoje Ele vai agir por você E quando o marido Foi levantar a mão Para a mão de sua mulher Teve um infarto Morreu na hora Mas por que esse cuidado De Deus? Por que esse ciúme? Por que as pessoas Se entregavam totalmente? Quando você se entrega Para Ele por inteiro Ah, é daquele Que tenta fazer Alguma coisa contra você Cara Mas a grande verdade É que temos Crucificado E temos colocado Exposto Jesus A desgraça pública Em pleno século XXI Hoje mais do que nunca As pessoas estão Se esfriando Mais do que nunca As pessoas estão Saindo das igrejas Se isso Se esse versículo Era forte Lá no século Em que foi escrito É o século Imagina agora Se com o desvio De um Naquela época Era muito difícil Era quase impossível Jesus estava sendo Crucificado novamente Imagina hoje Quantas pessoas Não tem saído da igreja? Imagina quanta besteira Não tem acontecido Nas igrejas São tempos São tempos de iniquidade Tempo Onde todos os mandamentos E decredos de Deus Estão sendo pisoteados Tempo Onde a palavra de Deus Se for uma coisa Ultrapassada E tem gente tentando Fazer de tudo Para que ela seja Adaptada Aos padrões Do inferno Onde existem igrejas Que já aboliram O Antigo Testamento todo Porque já passou O Antigo Testamento Porque Apocalipse Não pode ser confiável Onde existem igrejas Que falam que Jesus Era gay Porque falam que ele amava Alguns Porque ele chama João de amado Daí falam que Jesus Era maconheiro Falam que Jesus Ouvia como que é Que Jesus era um vampiro Porque ele fala Que tinha que tomar Do sangue dele E nós ficamos quietos E damos risada O máximo que nós fazemos É colocar no Facebook E dar risada E falar misericórdia Credo Se nós somos A geração do avivamento Nós temos que abrir a boca Nós temos que ser Como aquele povo Laiados Os agitadores do povo Que não ficavam quietos Por nada Que nada podia calá-los Jesus clama ainda hoje Olha o clamor Do coração de Jesus Salmo 69 Versículo 20 Aqui está falando O título do salmo Os sofrimentos de Davi Prefiguram os do Messias Então é um salmo messiânico Um salmo profético Daquilo que Jesus ia passar Afrontas me quebrantaram O coração Estou fraquíssimo Estou fraquíssimo Esperei por alguém Que tivesse compaixão Mas não houve nenhum E por consoladores Mas não os achei Busquei por ajuda Mas não tinha ninguém Que me ajudasse Busquei por compaixão Mas não encontrei ninguém Com compaixão Vocês querem saber O que se passa No coração de Jesus Esse versículo Já fala muita coisa Busquei por compaixão Mas não encontrei compaixão Na terra Não encontrei compaixão Na igreja Não encontrei compaixão Entre o meu povo Esse é um clamor Que tem ecoado ainda Se nós somos a geração Do avivamento E eu creio nisso Nós temos que mudar Muita coisa Dentro de nós Nós temos que mudar Muita coisa Nosso modo de ver De agir Com as pessoas Lucas 10, 25 Deus não está procurando Pessoas conhecidas Pessoas com títulos Pessoas de destaque Lucas 10, 25 Versículo 25 E eis que certo homem Intárpete da lei Se levantou Com o intuito De pôr Jesus à prova E disse Mestre Que farei Para herdar a vida eterna? Então Jesus Te perguntou O que está escrito Na lei? Como interpretas? A isso Ele respondeu Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma De todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Então Jesus lhes disse Respondeste corretamente Fazer isto E viverás Ele porém Querendo justificar-se Perguntou a Jesus Quem é o meu próximo? E Jesus Prosseguiu dizendo Certo homem Descia de Jerusalém Versículo 31 Casualmente Descia um sacerdote Por aquele mesmo caminho E vendo Passou de larga Semelhantemente Um levita Descia por aquele lugar E vendo Também passou de larga Ó Um sacerdote passou O sacerdote É representação de Deus Na terra Era a voz De Deus na terra Viu aquele cara Todo ensanguentado Atravessou a rua E foi embora Vem um levita Aquele que servia Na casa de Deus Que servia Fazendo Não só na adoração Mas em todos os detalhes Na casa de Deus Viu também Aquele cara lá Atravessou a rua Fingiu que não viu nada Daí o que acontece Passa um cara desconhecido Passa um cara Que não tem título Passa um cara Que Tinha uma coisa Que Deus está procurando Naqueles que não tem nome Naqueles que não tem Uma face conhecida Pela mídia Ou pelo Brasil Ou pelos grandes líderes Na terra Ele tinha compaixão Coisa que os discípulos Não tiveram Coisa que os Dos doze Que andaram Com ele Não tiveram Quantos anos? Quem anda com Jesus Há mais de três anos? Vocês estão Pior do que os doze Porque eles tiveram Três anos Só pra andar com Jesus Se você anda dez anos Com Jesus E a sua vida Continua a mesma coisa Miserável Sem misericórdia Sem compaixão Sem querer saber O que se passa No coração de Jesus Sem sentir o peso No coração de Jesus Você está pior do que eles? Eu estou pior do que eles? Porque a palavra Passa por mim antes Quantas pessoas Saíram daqui Da igreja? Você pode até se sentir mal Porque algum conhecido Saiu Mas e aquela pessoa Que você não gostava Muito e saiu? Ah, foi o livramento De Deus Deus tirou do meu caminho A Bíblia fala Que Ele nos amou Quando nós éramos Inimigos dEle Pra ele seria um alívio Destruir todo mundo E criar outra geração Outra humanidade Era mais fácil Tem gente que acha Que é livramento Quando alguém sai Ou então Eu já sabia Está vendo? Não podia dar coisa boa Eu sabia do que ia dar Sabia que você era Tão profeta Assim Queria adiantar um pouco Nós podemos Consolar o coração Do alma E de Jesus Como? Romanos 12 Versículo 2 Através de lágrimas De arrependimento Mudando nosso modo De viver Odiando o pecado Que traz tanta dor Ao coração dele Não estou falando Que nós vamos Nos tornar O sem pecado Nós vamos continuar Pecando sim Não estou falando Que nós vamos Nos tornar Os super santos Não Nós vamos continuar Com falhas Com defeitos Mas Eu estava vendo Uma frase Do Paul Walsher Ou do Dozer Eu não lembro agora Ele faz Uma pergunta Muito forte Ele fala Quem chorou Por algum pecado Essa semana? Forte isso É simples Mas é forte Há quanto tempo Você não chora Por um pecado Seu? Uma pergunta Que Ah não Aqueles pecados Gravos Eu não comento mais Isso foi uma mentirinha É um pecado Uma fofoquinha É um pecado Você humilhou Seu irmão É pecado Você chora Por isso Se não chora Seu coração Está insensível Você não quer Nem saber O que Deus Acha disso Você não está Nem aí Para o coração De Jesus A grande verdade É essa E o aviamento Não vem desse jeito A chave Do aviamento É quebrantamento É choro E se você Está seco Peça Para que ele Coloque Arrependimento No seu coração É uma obra Do Espírito Santo Para que venha O choro Não se conforme Com esse mundo Mas se transforme Essa palavra Eu já falei Eu já preguei Sobre isso Sobre metamorfose E metanoia Transformem-se Que haja uma transformação Essa palavra Não é para quem Não é filho de Deus É para filho de Deus E maduro ainda Que haja uma metamorfose Na sua vida Uma transformação Daí lá em Mateus 3, 8 Mateus 3 Versículo 8 Produze, pois Frutos dignos De arrependimento E não comeceis A dizer entre vós Produzam, pois Frutos dignos De arrependimento Então aqui Nós temos que Através das nossas Lágrimas De arrependimento Mudar O nosso jeito De ser Essa é a primeira Coisa Que nós precisamos Fazer Para Consolar O coração De Jesus Porque não é Só os que estão Desviando Que ele está triste É com a gente Os que estão Assíduos na igreja Essa palavra Arrependimento É metanoia Significa uma mudança Total de mente Mas com essa mudança De mente Ela traz uma mudança De vida também Então fala de metanofose Metanoia Já aprendi isso Na sala Não vou falar mais Número 2 Abra lá em 2 Crónicas 7 14 Essa é a chave Do avivamento Esse versículo É a chave Que abre os céus Esse versículo É a chave Para o Estarte De tudo Quer saber Sobre o avivamento Medite em cima Desse versículo Eu vou pegar Semana que vem Sobre ele Segundo Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Precisamos Número 2 Como nós podemos Consorrar O coração Do avivamento De Jesus Quando nós Acorremos Dos seus lamentos Por termos Aprendido a chorar Por causa Dos nossos Proprios pecados Então quando ele Sente Por exemplo Que o João Ele sente a dor Do coração Porque o João Está pecando Eu só vou saber O que é isso Ele só vai poder Compartilhar isso comigo Quando eu aprendi A chorar Pelos meus pecados Porque senão Eu não vou ter noção Do que é O peso Do pecado Para o coração De Jesus Aí está falando Para filhos Maduros Também Esse versículo Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar E se converter Nos seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Esse versículo É o versículo Chave Para o avivamento Só vou falar Mais dois versículos Nós podemos Consolar o coração De Jesus Quando nós estamos Dispostos A testemunhar Até o fim Quando temos Aprendido Quando confessamos Como ele é E definimos Quando nós defendemos O seu nome Acima de qualquer coisa Atos 5 Versículo 8 Sabe de uma coisa Antes de ler Nós temos visto Eu tenho visto Tanta religião E a gente conhece Várias religiões Por aí Onde tem Os seus Deuses mortos E eles defendem O seu Cada um defende O seu Deus Não estou criticando Mas eu olho Eu fico até admirado Por exemplo A paixão Que um muçulmano Tem por Alá E por Malmé Que é o profeta Mas Alá Eles morrem Por isso A religião Ela se funde Na cultura deles Vai falar mal De Alá Perto de um muçulmano Que você vê Ele pode morrer Mas Você apanha Cara Agora fazem Piagina de Jesus O tempo todo E a gente Dá risadinha Fica quieto Fala mal De Jesus A gente não Defende o nome dele Não que ele precise Disso Porque se ele quiser Ele destrói o mundo inteiro Mas ele precisa saber Mas ele precisa saber Se o nosso coração É dele E nós estamos Corrindo até o fim Depois de tudo aquilo Para que esses caras Se converteram Que ninguém brigava mais Para saber quem era o melhor Entre eles Olha a mentalidade desses caras E aí Atos Capítulo 5 Versículo 8 Então Pedro dirigindo-se a ela Perguntou-lhe Diz-lhe Vendesses portanto Aquela terra E ela Versículo 28 Assim 28 Versículo 28 Dizem Expressamente nos ordenamos Que não ensineis Nem nome Nesse nome Contudo Enchesse Jerusalém De vossa doutrina E quereis lançar Sobre nós O sangue desse homem Então Pedro E os demais apóstolos Afirmaram Antes Importa obedecer A Deus Do que aos homens Versículo 48 Não precisa ler Eles já tinham sido presos E proibidos De pregar sobre Jesus Daí eles Estão presos Para a segunda vez E falam Meu Nós mandamos Vocês não pregarem Vocês encheram Jerusalém Com esse ensino Pedro E fala o que Meu Não quero nem saber O que você acha O que você deseja de achar Não vou obedecer A homens não Eu tenho compromisso Com Deus Eu conheci Jesus Eu ouvi o coração dele O meu coração dele Está sintonizado O meu coração Está sintonizado Com o coração dele E a vontade dele Está acima de tudo Na minha vida O mesmo Pedro Que era covarde O mesmo Pedro Que brigou O mesmo Pedro Que se torna um cara Um guerreiro Como eu falei Nós não somos dignos Não chegamos A unha encravada De Pedro hoje Aquele pé fedido Cheio de pau O jeito do achar De pescador Nós podemos Consolar o coração De Deus E de Jesus Através de uma Consagração Total Em amá-lo O que significa isso Que A partir de um momento Que eu faço uma oração Minha vida muda completamente Não Mas é A intensidade da sua força Deuteronômio 6 Versículo 5 Amarás O amor que Deus Tem por nós É o que ele pede Um amor intenso Esse tipo de amor intenso Ele só é gerado Quando nós Conhecemos Você não pode Falar que você Ama Água Agora eu amo Você não ama Você vai ter uma paixão E amor à primeira vista Talvez Mas amor à primeira vista É uma coisa muito É uma coisa muito frágil Não existe isso Amor à primeira vista Isso é coisa de filme A paixão Você fica desesperado Você sonha com a água Você quer água A qualquer custo Você quer sentir a água Do pastor Rogério Nem sabe se é boa Se não é Mas tá Todo mundo dele É água benta Agora Mas quando você começa Você vai comprar uma garrafa Toma uma Duas Três Depois que você tomar uma cinquenta Você pode falar Agora eu amo essa água Porque eu conheço O sabor dela Eu conheço as variações Eu conheço as garrafas Formados Eu sei tudo sobre ela Da onde que ela sai Da onde que ela vem Tá dando pra entender Essa comparação? Você só pode amar Jesus Se esse tipo de amor Não é paixão É o amor que vem Com o caminhado É o amor que vem Quando você tem uma história Com ele É o amor que vem Quando você Começa a ouvir O coração dele Avivamento Vem através De filhos Que conhecem O coração do Pai Talvez você Não tenha servido Pra você Essa palavra Mas se serviu De alguma forma Fique em pé No seu lugar Se você realmente Quer ouvir O coração De Jesus Falar Jesus O que te preocupa O que pés É no seu coração O que eu posso Fazer por você Eu quero ser As suas mãos Aqui na terra Os seus pés Aqui na terra O seu coração Quero ser a sua voz Aqui na terra A Bíblia fala Eu pregui sobre isso Uma vez Que Deus Revelou o seu braço Forte Que Jesus É o braço De Deus E nós somos as mãos E o que você tem feito E o que você tem feito